Na pessoa da Presidenta Dilma Rousseff, saúdo todo o povo brasileiro e quero manifestar-lhes a minha solidariedade e toda a solidariedade de todos os democratas do mundo neste momento difícil da vida brasileira. Há pelo menos um ano, poderosas forças internas, aliadas a poderosas forças externas, têm vindo a planear e executar um processo de desestabilização da vida política, social e económica do Brasil com o objetivo de recuperar o poder que tiveram no vosso país até o Presidente Lula ter chegado ao poder. Esse processo de desestabilização chegou a um momento crucial. Ou se trava e a normalidade democrática e a legitimidade democrática são recuperadas, ou ela avança e, nesse caso, não é só a democracia que se perde. São também todas as conquistas que, nos últimos 12 anos, fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conto que, também, todo o mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. Perante isto, todos os democratas brasileiros vão ter que defender estas conquistas e a democracia brasileira nas ruas e nas instituições, nas ruas, manifestando pacificamente a sua vontade, inquebrantável, de defender a democracia brasileira. Sempre de uma forma pacífica, obviamente, mas cuidado, vai haver provocadores infiltrados nos vossos protestos, criando violências para suscitar a repressão. É preciso muita vigilância. Mas, obviamente, são as instituições onde se formula a política que vão ter um papel decisivo neste momento. As instituições brasileiras são sólidas e eu tenho confiança que elas saberão dar resposta aos desafios deste momento. Sobretudo, o Supremo Tribunal Federal está bem consciente do perigo iminente de desordem jurídica e de anarquia jurídica. E, portanto, tenho confiança que tudo fará para que o perigo seja afastado, a normalidade democrática seja recuperada, a legitimidade do processo democrático volte à tranquilidade, à serenidade e à labuta pela vida melhor em que milhões e milhões de brasileiros têm estado envolvidos nestes anos. Quero dizer-vos que o mundo, o mundo democrático, aquele mundo que luta por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais democrático, que é, felizmente, a grande maioria do mundo, tem os olhos postos em vós. E têm os olhos postos porque, realmente, a vossa luta e da vossa luta muito pode depender para as nossas lutas. Por isso, a nossa solidariedade é a solidariedade de todos nós envolvidos nas mesmas lutas. Ou seja, a vossa luta é a nossa luta. E, se, por alguma razão, vocês não conseguissem, efetivamente, ganhar esta batalha, esta guerra democrática, o mundo todo ficaria muito a perder. E, obviamente, o povo brasileiro, quero-vos dizer, por isso, que estáis do lado certo da história. Que eu tenho confiança e esperança que as forças destabilizadoras, as forças golpistas, serão travadas e a democracia regressará à sua normalidade e todos nós voltaremos ao nosso trabalho por uma sociedade melhor, mais justa e mais equilibrada. O povo unido jamais será vencido.